No vídeo de hoje, vou mostrar a parte da saia e essa parte aqui onde faz a união da saia com o top. Então, tá ficando assim. Eu ainda não finalizei a saia, eu tô iniciando a quarta carreira, ou melhor, o quarto novelo de linha, porque eu tô fazendo quatro carreiras de cada cor. Essas duas cores aqui eu fiz com 250 correntinhas, iniciei, e fiz com 250 pontos altos nessas duas aqui. Nessa terceira eu fiz quatro aumentos em cada carreira, fiz quatro carreiras, então fiz quatro aumentos. Nessa primeira aqui na cor bege, que eu tô iniciando, eu também vou fazer mais quatro aumentos. Vai ser num total de 20 aumentos, pra dar um pouco a mais de largura aqui, onde é o quadril. E finalizei aqui com uma carreira de picô, e aqui em cima do elástico eu fiz ponto baixo. E ficou assim. Espero que gostem, curta, compartilhem, e vamos ao vídeo. Agora, pra iniciar a saia, eu vou fazer 250 correntes, que é a largura do meu busto. Eu fiz assim. Eu tirei as três medidas. A do busto, que é 87, a minha cintura é 77, e o meu quadril é 77. Então, eu quero a largura do busto, porque eu quero que ele passe por cima. Então, eu tirei a largura do busto. Como a minha cintura já é um pouco mais fina, então, é 77, eu não vou diminuir, não vou fazer nenhuma diminuição, não. Vai ser esse mesmo tamanho, até porque ou eu vou colocar o elástico na cintura toda, ou o elástico só na parte das costas, pegando no desenho. No caso, pegando no início do desenho, rola pro lado das costas e termina no outro lado do desenho. São dois jeitos que eu já tenho de fazer. Ou fazendo o passa-fita, que é aquele que a gente faz com dois pontos altos e uma correntinha e dois pontos altos. Que eu chamo de passa-fita, onde passa o cordãozinho do short, da saia. Quem quiser fazer com o cordãozinho, pode estar colocando um cordãozinho. Quem quiser colocar um elástico, coloca um elástico. E quem quiser colocar o elástico só na metade, pra ele ficar mais franzidinho atrás, eu acho que também fica legal. Eu vou fazer com o elástico, porque eu tenho um elástico dessa cor, na cor laranja. Então, eu tirei aqui a medida do meu busto. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão tirar medida de quadril, de cintura e do busto. No caso aqui, eu vou começar com 250 correntes, vou fazer três carreiras nessa cor. As outras cores, eu vou fazer quatro. Essa aqui, eu não vou fazer as quatro, porque a última carreira, a quarta carreira que eu vou fazer dessa, vai ser na cintura pra colocar o elástico. Então, eu vou aqui fechar com o ponto... Antes, eu vou mostrar. Que realmente tem o tamanho do meu busto, que é 87. Se passar um pouquinho aqui, é porque eu tô esticando. Mas, na hora que eu tava medindo, deu certinho. Aqui. 77, 87 centímetros. Então, eu vou fechar com baixíssimo. Sem enrolar, pra não correr o risco de depois chegar no final da carreira, você ter que desmanchar. Cheguei aqui no final, fechei com baixíssimo, subo três correntes. Uma, duas, três. E aqui, eu vou fazer ponto alto pra cada alça de correntinha. Por três vezes, sem nenhum aumento. Eu vou fazer alguns aumentos a partir da segunda carreira. Outra coisa. Eu vou iniciar com laranja, que é essa cor que tem aqui no meio. A segunda carreira que eu vou fazer, ou melhor, fazer três carreiras na cor laranja. Vou fazer quatro na cor amarela, quatro na cor marrom e quatro na cor bege. Então, a partir do amarelo, eu vou fazer alguns aumentos. Tanto no amarelo, quanto no marrom, quanto no bege. E vou ficar medindo pra ele aumentar um pouco. Então, eu quero que fique pelo menos com 95 centímetros na parte de baixo. Por conta do quadril. Como ele cede um pouco, então, ficar com 95 centímetros. Vou fazer aqui as minhas carreiras, minhas quatro carreiras e volto. Fiz aqui as três carreiras com 250 pontos altos. Não fiz nenhum aumento. Vou cortar aqui. Fechei na terceira correntinha com baixíssimo. Agora, eu vou contar aqui um ponto alto, dois. Nesse segundo ponto alto, eu pego essa linha por trás. Puxo pra frente. Passo aqui por dentro do segundo ponto alto. E puxo a linha pra trás novamente. Então, ficou um ponto alto aqui, um ponto falso. Vou caminhar agora por cima dessa outra, desse restante de linha, pra não correr o risco de desmanchar. Agora, com o amarelo, seguindo as cores da mandala, eu vou iniciar nesse pontinho aqui que eu formei aqui, essas duas alcinhas. Eu vou iniciar nele fazendo, passando a minha laçada aqui por dentro. Eu sempre gosto de pegar essa linha e subir as correntinhas nela. Subi as três correntes. E agora, eu vou fazer ponto alto pra cada ponto alto. Vou fazer quatro carreiras, toda em ponto alto. Também não vou fazer aumento, porque essas carreiras aqui ainda fazem parte da cintura, então, eu ainda vou fazer, não vou fazer nenhum aumento. Vou fazer aqui as minhas quatro carreiras e volto pra iniciar a cor marrom. Finalizei aqui as quatro cores, as quatro carreiras na cor amarela e iniciei a primeira carreira na cor marrom. Essa carreira na cor marrom, eu fiz dois aumentos, depois da emenda aqui, eu fiz uma aqui e outra aqui. Vou fazer a carreira até chegar mais ou menos no mesmo lugar e vou fazer mais dois aumentos. Vou fazer as quatro carreiras na cor marrom, fazendo quatro aumentos em cada carreira. Quando começar a carreira na cor bege, eu vou fazer mais quatro aumentos. Eu vou fazer um total de 20 aumentos e venho medir pra ver o quanto aumentou. Só que eu vou dar uma parada agora nas carreiras pra baixo da saia e vou iniciar a parte daqui da cintura. Vou iniciar cortando aqui o elástico, eu já cortei 70 centímetros de elástico, ou melhor, 75 centímetros de elástico. Vou medir aqui, colocar minha pontinha aqui. E aqui no 75, quando eu estico dá certinho, os 75 centímetros. Eu cortei 75, mas aí a minha cintura tem 77. Só que quando eu vou prender aqui, vou fechar aqui, ainda perde mais ou menos... Deixa eu ver, cadê o metro? Pontinha do metro. Ainda perde aqui, mais ou menos, uns 2 centímetros de cada lado. Então, vai ficar com os 71 centímetros. Eu já medi aqui na cintura, vou até passar novamente. Então, ele fica bem ajustado quando eu coloco... Quando eu aperto aqui, quando eu vou fazer a costurinha aqui. Então, quando eu fizer a costurinha aqui, dos dois lados, eu vou voltar pra fazer a parte daqui de cima da saia. Aqui. Quando eu iniciar a costura, vai dar essa diferença aqui. Mais ou menos, dois dedos de cada lado vai ficar. Então, eu vou fazer aqui a costura e volto pra colocar o elástico. Finalizei a carreira com... Aqui por cima do elástico. Eu coloquei esse marcador aqui no meio, onde tem... Aqui, onde eu finalizei a carreira de pontos sobre o elástico. Então, eu coloquei ele aqui bem pertinho do último ponto. Pra ficar mais ou menos no meio da peça. Eu já tinha feito essa carreira. Eu desmanchei pra ver onde eu ia fazer direitinho. Então, eu contei 34 pontos da carreira anterior daqui até aqui onde eu iniciei. Eu vou iniciar com três correntes. Iniciar as três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um, dois. No terceiro, faço um leque com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Conto uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Quatro correntes. Conto um, dois, três. No quarto, faço um ponto baixo. Quatro correntes. Conto um, dois, três. No quarto, mais um ponto baixo. Quatro correntes. Conto um, dois, três, quatro. No quarto, faço um ponto baixo. Vou fazer mais uma alça, quatro correntes, um, dois, três, no quarto, mais um ponto baixo. Subo quatro correntes, conto um, dois, três, no quarto, faço um leque. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pulo três correntinhas. E agora, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, no sete, no oitavo, eu vou fazer cinco pontos altos. Cinco pontos altos. E mais cinco no próximo. Então, vou ficar com dez pontos altos. Dois, quatro e um, cinco. Fiz aqui os meus dez pontos altos. Três correntes, pulo um, dois, três, no quarto, faço um leque. Uma, duas, três, quatro correntes, conto um, dois, três, no quarto, faço um ponto baixo, quatro correntes, conto quatro pontos na carreira anterior, faço quatro correntes, conto mais quatro pontos na carreira anterior, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, quatro correntes, faço um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro alças. Subo quatro correntes, conto um, dois, três, no quarto, faço um ponto... Um leque. E agora, pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto alto. Subo três correntes, viro a segunda carreira, eu vou fazer um leque. Uma, duas, três, quatro correntes, nesse espaço aqui de correntinhas eu não faço, eu faço, eu vou trabalhar só dentro desses quatro espaços aqui, vou deixar só três. Um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo, quatro correntes e um ponto baixo. Fiquei com três espaços de quatro correntinhas. Quatro correntes, dentro do leque, faço outro leque. Três correntes, agora eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, por dez vezes. E do outro lado eu vou repetir, do mesmo jeito que eu fiz esse lado aqui, eu vou fazer do outro lado. Volto quando fizer o outro lado. Cheguei ao final da segunda carreira, agora a terceira carreira, eu subi três correntes, faço um leque. Uma, duas, três, quatro correntes. Esse espaço de correntinhas eu não faço, eu faço dentro desses três aqui. Que vou deixar só dois agora, um ponto baixo, quatro correntes, no próximo espaço, um ponto baixo, quatro correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Subo quatro correntes, dentro do leque, faço outro leque. Uma, duas, três correntes. Agora, dentro desse, vou fazer quatro correntes. Agora, dentro desse primeiro espaço aqui, entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo, um ponto baixo. Três correntes, no próximo, um ponto baixo. Vou fazer oito alças com três correntinhas, separadas por um ponto baixo. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Três, seis, sete, oito. Fiz as oito, faço quatro correntes dentro do leque e faço outro leque. Uma, duas, três, quatro correntes. No primeiro espaço de correntinhas, faço um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntes, leque sobre leque. E aqui no final, onde tem as três correntinhas, pego na terceira corrente e faço um ponto alto. Subo três correntes, viro novamente, faço outro leque. Uma, duas, três, quatro correntes. Agora, eu vou ficar com um único espaço de quatro correntinhas, separados por um ponto baixo do lado, outro do outro. Minha linha tá enganchada. Subo quatro correntes, leque sobre leque. Uma, duas, três, quatro correntes. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, três correntes por sete vezes. E do outro lado, eu vou repetir tudo isso que eu fiz aqui. Leque, um espaço com quatro correntinhas e outro leque. Então, eu volto no final dessa carreira.